Por que nós chamamos as nossas costas de costas, no plural? Se nós só temos uma costa, é que é único. Por que então está no plural? Boa pergunta enviado pelo Rafael. Para melhor responder essa pergunta, nós precisamos entender a origem dessa palavra, costas. E se você for na origem dela, vai perceber que ela é uma palavra latim, derivada do latim, que significa literalmente costela. Costa vem da palavra costela, no latim traduzido. Na Roma Antiga, inclusive, a palavra costas, no plural, era utilizado para destacar a região da parte de trás do nosso corpo, ou seja, a região das nossas costelas, indicando ser o lugar mais importante da nossa região dorsal. Então, com o tempo, a palavra costas foi começando a tomar essa conotação de que abrange toda a parte de trás das nossas costas, tanto o lado direito quanto o lado esquerdo das nossas costelas. Então, por conta disso, temos duas partes de costelas, direito e esquerdo. Eles começaram, então, a chamar, no plural, de costas, que abrange, então, todos os dois lados, direito e esquerdo. E tem a questão de costelas. Nós não temos apenas uma costela. Nós temos diversos pares de costelas. Então, não pode falar simplesmente, ó, lá atrás, na minha costela, não tem como falar isso. São as minhas costelas, é um conjunto. Então, como a palavra costas vem do latim, que abrange as costelas, nós falamos no plural. Agora tá explicado.